Você é do tipo de pessoa que fala o que pensa? Ou do tipo que dá opinião para tudo, mesmo quando não é convidado a falar? Ou conhece alguém que não consegue segurar seus pensamentos e sentimentos e coloca tudo para fora? Muitas pessoas acreditam que é uma qualidade falar o que pensam e sentem o tempo todo. Acreditam, inclusive, que os outros é que estão errados por não quererem ouvir suas verdades. E é sobre isso que iremos falar no Chá e Terapia de hoje. Pessoas que acreditam que falar o que pensam é sinal de sinceridade ou inteligência emocional. Conheço muita gente que acredita que falar o que pensa e sente é ser sincero, verdadeiro. Inclusive, muita gente acha que tem que dar opinião de tudo, o tempo todo, mesmo sem ser chamado. Se você já fez isso, por favor, simplesmente pare e mude. A boa notícia é que sempre há tempo para melhorar, não é mesmo? Isso não é sinal de inteligência ou sinceridade, mas só mostra o quanto você precisa melhorar suas habilidades sociais urgentemente. Como eu sou fã de historinhas simples, mas com grandes conceitos, eu vou contar uma para vocês. Conta-se a história de um menino que falava muito palavrão. O pai, tentando ajudá-lo a se controlar, deu uma tábua e vários preguinhos para o menino e pediu para ele que toda vez que ele falasse um palavrão, que fosse lá na tábua e pregasse um preguinho. Imagine o primeiro dia, quantos pregos pregados, mas com o tempo, a atividade acabou se tornando terapêutica e o menino foi conseguindo se controlar, até que um dia ele não pregou nenhum prego na tábua. Imaginem a felicidade do menino. Ele foi correndo para o pai e disse, papai, papai, hoje eu consegui, consegui, não preguei nenhum prego na madeira, papai. O pai lhe deu parabéns e pediu que retirasse todos os pregos da madeira. O quê? O menino pensou. Quase até saiu um palavrão, mas ele pensou e se controlou e foi fazer o que o pai pediu. Alguns bons minutos depois, voltou com a tábua toda furada. O pai disse ao menino que aquela não era a tábua que ele havia dado, porque a tábua que ele havia lhe dado estava perfeita, sem furo nenhum. O menino retrucou, mas papai, não tem como voltar a ser a tábua que você me deu, eu coloquei pregos, lembra? Foi aí que o papai do menino lhe explicou que certas palavras acabam sendo como pregos que penetram profundamente nos outros, nos nossos relacionamentos, que machucam mesmo. A pessoa que pregou esses pregos no relacionamento pode até se desculpar, retirar os pregos, mas a relação sempre ficará furadinha, ficarão as marcas. Nunca mais será igual ao que era antes. Aqui fica uma bela lição. Pensar antes de falar, saber se aquilo que você vai falar é necessário, construtivo e fará bem para o relacionamento é fundamental, é inteligente e indica sua maturidade emocional. Reflita hoje sobre os pregos que você anda usando por aí e jogue-os fora. Nem você mesmo gostaria de ter pregos colocados sobre você, não é mesmo? E se você gostou desse vídeo, aproveita para curtir e compartilhar com quem você ama. Dessa maneira, tornamos esse conteúdo mais relevante e mais pessoas terão a oportunidade de assisti-lo também. E se você quiser ouvir mais vídeos como esse, inscreva-se aqui no canal da Igreja Onás PC. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro! Legenda Adriana Zanotto